Nos próximos capítulos da novela Império, Leonardo vai dar sua vida para salvar a vida do Enrico. O cozinheiro vai ficar espantado com o heroísmo e no hospital, Léo pedirá para ver Cláudio e revelará um segredo. Cláudio ficará revoltado com o que terá acabado de descobrir e vai revelar no velório do Leonardo. Vai ser o maior barraco já visto na novela. Tudo deverá acontecer quando Felipe decidir que irá acabar com a vida de Enrico, já que a primeira tentativa não funcionou. Ele pensa consigo mesmo. Dessa semana aquele menino mimado não passa, eu vou destruir ele. Então, durante alguns dias, Felipe observa todos os passos de Enrico sem que ele perceba. Em um determinado momento, ele vê uma oportunidade e pega uma faca pensando. Eu vou acabar com você, seu nojento. Felipe começa a seguir Enrico pelas ruas. O cozinheiro olha para trás e percebe que está sendo seguido. Enrico anda mais rápido e pergunta. O que você pensa que está fazendo, seu maluco? O bandido responde. Eu prometi para mim mesmo que iria destruir você e hoje você não passa, seu filho da mãe. Enrico corre e diz. Você ficou doido, eu vou chamar a polícia. Felipe ameaça. Pode chamar quem você quiser. Antes que qualquer pessoa pense em salvar sua vida, eu já vou ter acabado com você, Enrico. Eu vim atrás de você e não vou desistir agora. Pode correr o quanto for, mas hoje você vai para o abate. Enrico diz. Você não vai fazer nada. Cão que ladra não morde. Você não passa de um cachorrinho assustado, Felipe. Ele fala. Para de correr então, seu medroso. Enrico rebate dizendo. E você pensa que eu sou idiota? Eu vi o que você tem guardado aí. Isso não vai ser uma briga justa. Ele começa a correr mais ainda e procura algum lugar que pudesse se esconder, mas Felipe fica cada vez mais próximo dele. Então ele diz. Corre o quanto você quiser. Eu já disse, acabou para você, Enrico. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho e de ter feito tudo o que fez, seu imbecil, seu nojento. Enrico fala. Eu não ligo para o que você disse, seu maluco. Eu sei que você vai lamentar por estar fazendo isso. Felipe fica cada vez mais perto de Enrico. E Leonardo, que nesse momento da trama já está recuperado da pneumonia, aparece caminhando ali por perto. Ele passa ao lado de Enrico e vê o desespero do rapaz. O loiro acha a feição do homem estranha e observa toda a cena. Ele pensa. Mas o que será que está acontecendo, hein? Por que o Enrico está com essa cara? Correndo desesperado? Parece até que está fugindo de alguém. Então, ele percebe que Felipe estava correndo atrás de Enrico. E fala. Então é isso. É aquele ex-funcionário do restaurante que está perseguindo ele. Eu lembro que o Claudio dizia que esse cara não era confiável. Leonardo percebe o perigo da situação e diz. Ele não vai conseguir escapar disso. O cara está com uma faca. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Senão o Enrico pode acabar se machucando de verdade. Leonardo corre em direção dele, gritando. Sai daí. Ele vai te machucar. Você vai acabar se ferindo de verdade, Enrico. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Império e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta qual novela deve vir depois de Império. Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Retomando as cenas, Enrico percebe de quem era a voz e fala. Você aqui era só o que me faltava, tudo o que eu precisava. Leo responde. Eu estou tentando te ajudar. Ele está com uma faca, entendeu? Se ele conseguir, ele vai te machucar de verdade, Enrico. Felipe grita. Se você ajudar ele, você também vai cair na lâmina. Quem ajuda esse imbecil só pode ser outro babaca. Esse cara não tem caráter. Leo fala. Deixa eu tentar te ajudar, Enrico. Você vai se ferir seriamente. Ele olha para trás e responde. Eu não preciso da sua ajuda. Então, nesse momento, Felipe finalmente consegue alcançar Enrico. O bandido aponta a faca e fala. Eu vim te buscar. Eu vou te levar até o inferno. Ele responde. Para com esse discursinho dramático. Eu disse que cão que ladra não morde. Eu estou vendo você se tremendo todo. Felipe fica irritado com o comentário e fala. Você não me provoque. Eu posso acabar com a sua vida agora mesmo. Enrico responde. Você não vai fazer é nada. Você é e sempre foi medíocre. Não vai ser agora que você vai mudar, seu idiota. Leonardo, que observa a cena, diz. Para com isso, Enrico. Ele vai estar te ameaçando de verdade. Para com isso. Ele responde. O que você ainda está fazendo aqui? Vai embora. Vai embora antes que eu acabe com você. Felipe fala. Você é um idiota mesmo, Enrico. Você nunca vai mudar. Ele aponta a faca para Enrico e ameaça. Eu disse. Eu vou acabar com você agora mesmo. Leonardo percebe que Felipe iria, de fato, machucar Enrico. Então corre na direção dos dois e entra na frente de Enrico, se ferindo no lugar dele. Enrico fica completamente atordoado com a situação e diz. O que foi que você fez? Felipe sai correndo, deixando o homem machucado. Leonardo fala baixinho. Eu disse que ele iria te machucar. Você é muito mimado para aceitar a ajuda dos outros. Ele responde. Por que você fez isso? Por que você me salvou? O homem ferido diz. Eu não sei. Foi um instinto. Eu acho que... Enrico grita por ajuda e fala desesperado para Leonardo. Eu vou te tirar daqui. Eu vou chamar uma ambulância agora mesmo. Você não pode ficar aí estirado no chão desse jeito. Eu vou te pôr no hospital da minha família. Eu vou pagar por todas as despesas. Ele responde. Não precisa de nada disso. Enrico fica desnorteado com a situação e começa a chorar desesperado falando para Leonardo. Você não precisava ter feito isso. Eu não devia ter deixado isso acontecer. Eu não sei o que fazer. Eu... Então a ambulância chega e ele entra junto com Leonardo. Durante toda a viagem, Enrico se sente culpado. Ele pensa. Eu fui um babaca por tudo que fiz com ele. Não deveria ter feito nada disso. Eu sou um babaca. O que eu vou fazer para explicar toda essa situação agora? Leonardo fala. Você precisa ir atrás do Felipe. Eu vou ficar bem. Enrico diz. Você precisa descansar. O corte foi muito profundo. Isso não vai importar agora. Depois eu resolvo isso. Agora o importante é te levar ao hospital. Enrico continuava desesperado, sem saber o que fazer. Leonardo tentava falar baixinho. Se não for pedir muito, eu queria muito ver o Cláudio. Eu preciso contar uma coisa a ele antes que seja tarde demais. Enrico fala. Tarde demais porque você não vai a lugar nenhum. Muito fraco. Leo tenta dizer. Por favor, Enrico. Chama o Cláudio. Esse é meu único pedido. Então ele liga para o pai e fala. Teve um acidente. O Leonardo tentou me defender e agora... Ele começa a chorar soluçando e Cláudio diz. O que você fez com o Leonardo, Enrico? O filho responde. Eu não fiz nada. O Felipe fez. Cláudio fica confuso e fala. O Felipe? Aquele funcionário do restaurante? Enrico diz com a voz tremendo. Ele mesmo. Ele estava me perseguindo com uma faca e o Leonardo viu. E quando o Felipe ia me atacar, ele entrou na minha frente e agora a gente está indo para o hospital. Cláudio fica espantado com a história e fala. E como ele está, Enrico? Como o Leonardo está? Ele responde. Está muito fraco. Ele está perdendo muito líquido. Ele me pediu para que ligasse para você porque queria contar um segredo antes que fosse tarde demais. Do outro lado da linha, o homem fica com o coração apertado e fala. Eu vou ao hospital agora mesmo. Logo, logo eu estou aí. Diz para ele aguentar firme. Por favor. Leonardo já estava inconsciente, mas mesmo assim Enrico fala. Eu já falei com ele. Logo, logo ele está aqui. Por favor, aguenta firme. Você não pode ir embora assim desse jeito. Eu já te fiz tão mal. Nada disso tinha que acontecer. Nada disso. Por que você foi fazer isso? Eu que tinha que estar no seu lugar. Enrico fica desesperado com a situação toda e não sai do lado de Leonardo. Que parecia estar cada vez mais fraco. Eles chegam ao hospital e o homem ferido é levado imediatamente para a emergência. Algum tempo depois, o médico aparece para dar as notícias para Enrico. Ao ver o doutor, imediatamente ele se levanta e pergunta. Como ele está? Ele vai sobreviver? Por favor, diz que sim. O médico diz. Por favor, senhor. Eu preciso que você se acalme, entendeu? Enrico respira fundo e fala. Desculpa, doutor. É que eu estou muito preocupado com ele. O médico diz. A situação do senhor Leonardo é bastante complicada. Nesse momento, ele está na UTI e um pouco consciente. Ele pediu para ver um tal de Cláudio. Acredito que seja você. Enrico pensa um pouco e fala. Sou eu sim. Eu posso ir? Então ele se dirige ao quarto do paciente e Léo percebe a presença de alguém e pergunta. Cláudio, é você? Enrico responde. Não, não sou eu. Meu pai ainda não chegou. Mas eu sei que logo ele vai estar aqui. Eu queria ficar aqui com você enquanto isso. Leonardo fala. Você não precisa. Eu sei o quanto me odeia. Ele diz. Como eu vou odiar alguém que deu a vida por mim, eu vim... Enrico respira fundo para tomar coragem e continua. Eu vim te pedir perdão por tudo que eu fiz. Por todo o mal que eu te causei. Eu sei que muitas das piores coisas que te aconteceram foram culpa minha. Foram tudo culpa minha. Leonardo fala. Não é bem por aí, Enrico. Ele diz. É bem por aí sim. Olha onde nós estamos e tudo o que você passou. Se não fosse por mim... Enrico se ajoelha ao lado da cama e continua. Por favor, eu estou te pedindo perdão. Eu sei que precisou de tudo isso acontecer para que eu me arrependesse de tudo. Mas eu estou aqui te pedindo perdão de joelhos. Leonardo diz. Você não precisa fazer isso, Enrico. Está tudo bem. Ele responde. Claro que preciso. Porque eu sei o tamanho do estrago que eu te causei. Ele começa a chorar desesperadamente. E Leonardo tenta acalmá-lo, dizendo. Enrico, ouve o que eu vou falar agora. Eu disse que está tudo bem porque eu já te perdoei há muito tempo, entendeu? Ele chora mais ainda e diz. Eu sei que você vai sair dessa, Leonardo. Nesse momento, Claudio chega e observa toda a cena e fica muito emocionado. Eles percebem a presença do rapaz e Enrico fica muito sem graça. Ele diz. Eu vou deixar vocês a sós, com licença. Ele sai da sala e Claudio fala. O Enrico disse que você queria falar comigo? Leonardo, que estava muito fraco, diz. Eu preciso te revelar uma coisa antes de partir. Claudio fica muito triste com o que ouve e rebate. Você não vai partir, pelo menos não hoje. Você vai passar por mais essa. Leo responde. Está tudo bem. Eu sei que eu não vou. O médico já me disse que o corte foi profundo e que afetou muitos órgãos. Ele diz. Eu vou acabar com aquele marginal do Felipe. Eu não devia ter deixado ele entrar no restaurante. O paciente fala. Isso tudo não importa mais, Claudio. O Felipe é só mais um narcisista. Ele não merece o mínimo de atenção. Ele diz. O que ele cometeu foi um crime. Isso não pode ser deixado de lado. A sua situação diz por si só. Ele não poderia ter feito isso. Eu vou pôr aquele imprestável na cadeia. Custe o que custar. Fique tranquilo. Leonardo responde. Eu não quero que você fique assim nesse momento. Eu preciso te contar uma coisa muito importante, Claudio. Ele diz. Eu não quero que você me conte. Porque você vai achar que pode partir. E não é assim, Leonardo. Você tem que ficar aqui, entendeu? Leo responde. Eu não posso fazer isso, Claudio. Eu preciso te contar antes que seja muito tarde. Por favor, esse é meu único pedido. Claudio começa a chorar e fala. Tudo bem, Leonardo. Mas saiba que isso não te dá o direito de desistir da sua própria vida, entendeu? Tem muita gente lá fora esperando que você saia daqui. Muita gente quer seu bem. E aparentemente até o Henrico quer. Ele fica emocionado e fala. Ele veio me pedir perdão por tudo o que fez. Claudio pergunta. E você o perdoou? Ele responde. Eu já tinha perdoado ele há muito tempo. Mas o que eu tenho pra te contar não é isso. E eu espero que você ouça com o coração aberto. Claudio diz. Claro que sim, Leonardo. Então ele conta seu segredo. E Claudio fica completamente chocado. E diz. Eu nunca poderia imaginar isso. Eu estou muito surpreso, Leonardo. Mas saiba que está tudo bem, entendeu? Leonardo respira fundo. Olha mais uma vez para Claudio. E diz. Muito obrigado por tudo. Então as máquinas começam a apitar. E logo uma equipe de enfermeiros chegam. E Claudio é orientado a deixar o quarto. Momentos depois, o médico vai até o encontro de Henrico e de seu pai e fala. Como havíamos previsto, o senhor Leonardo não conseguiu resistir aos ferimentos. Ele infelizmente não está mais entre nós. Os dois ficam muito abalados e começam a chorar. Durante o velório no outro dia, Henrico não sai do lado do caixão de Leonardo e diz para o pai. Isso tudo é minha culpa. Se não fosse por mim, nada disso teria acontecido. Claudio rebate. Isso é culpa do Felipe e é só culpa dele. Eu soube que o Leonardo te perdoou e eu acho que você tem que se lembrar disso o tempo inteiro. Ele se levanta pensativo e vai para longe do caixão. Claudio diz para si mesmo. Eu preciso contar esse segredo para o Henrico. Ele não pode ficar desse jeito. É anunciado que todos deveriam se despedir e logo fechariam o caixão. Então, Claudio se aproxima de Henrico e fala. Eu preciso contar algo para todos e principalmente para você, meu filho. O gesto que o Leonardo fez e o que trouxe até aqui foi muito nobre, mas ele guardava um segredo mais nobre ainda que eu desejo compartilhar com todos vocês. Durante muito tempo, o Leonardo foi apaixonado pelo Henrico e foi por isso, por esse amor, que instintivamente ele o defendeu daquele bandido. Todos ficam chocados e Henrico chora mais ainda com o que acabou de descobrir. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Império. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais! E aí